O item de número 28, processo número 48500-00143-2013, pedido de reconsideração interposto por Fornas Centrais Elétricas SA, em face da resolução autorizativa número 4089 de 2003, que autorizou a recorrente a instalação de um transformador defasador na subestação Angra. O relator diretor André Pertone da Noprega e o relator voto vista, Edvaldo Alves Santana. Na reunião da diretoria do dia 6 de 8 de 2013, solicitei vista do processo em referência por três razões básicas. Segundo a empresa, o transformador defasador em análise seria um equipamento diferenciado, não só pela potência, 400 MVA na relação 138-138, mas também por sua função e complexidade. Ainda, segundo a empresa, o Banco de Preços da Anel não possui referência para esse tipo de equipamento e a SRT utilizou para cálculo o valor do transformador trifaso, 40 MVA-138, ou seja, não era um transformador defasador. Tramissora efetuou a licitação antes do pedido de autorização na modalidade pregão, com disputa em exceção pública, com a participação dos cinco principais fabricantes, ação que não foi considerada pela área atalha da Anel, apesar de fazer parte do processo. É o relatório. A curadoria. Aqui é o voto visto. A procuradoria já se manifestou quando do voto relator. O argumento apresentado por FUNA consistia no fato que a Anel teria alçado para conceder a autorização o valor do transformador defasador, 400 MVA-138-138, que é o valor, né? Está abaixo do valor estabelecido por um transformador trifasso de 400 MVA-138 menor, visto que o banco de preço da agência, referência julho de 2012, não existe custo de equipamento similar. Para a SRT, tais argumentos não sustentaria, vez que o banco de preço de referência da Anel utiliza o conceito de modulação, em que as instalações de transmissão são subdivididas em unidades menores, as quais representam o setor de bem definido em termos funcionais, operacionais e físicos, refletindo características e custos para a sua implantação. A nota técnica 181 informa que os procedimentos adotados para o salto do equipamento foram análogos aos utilizados no estabelecimento de valor máximo de investimento transformador defasador 300 MVA-138-138 da solicitação São Gotardo, integrante do lote EAD do Leão de Transmissão 5 de 2012, cuja adjudicação resultou na assinatura do contrato de concessão 24 com a São Gotardo de Transmissão. No voto condutor da resolução autorizativa 4.089 de 2003, não foi tratada a defasagem entre o valor apresentado por fundo em sua solicitação e o montante efetivamente autorizado pela Anel. Na ocasião da reunião da diretoria, ele é defendido que, de forma resumida, o regime de prestação de serviço de transmissão é avaliado segundo o preço do serviço e não pelo custo incorrido. A empresa se defende argumentando também resumidamente, não que ela tenha se defendido resumidamente, eu que estou colocando aqui, que o banco de preços de referência da Anel não possui equipamento similar ao autorizado e, portanto, o preço autorizado estaria muito abaixo do razoável, dada a inexistência de equipamento similar do banco de preços. A SRT afirma que utilizou procedimentos análogos aos adotados pela SCT para estabelecer o valor mais do investimento do transformador defasador 3MVA na subestação São Gotardo, orçado em pouco mais de 4 milhões a preço de fevereiro de 2012, que, como eu já disse antes, era integrante do lote E do leilão. Todavia, o referido lote não contemplava apenas um transformador defasador, dado que era composto de transformador de monofasso 345-138, 100 MVA a cada, respectivas conexões, entrada de linha, interligação de barro, um transformador defasador 138-138, 300 MVA, barramento, etc. O leilão desse lote foi arrematado pelo valor máximo da RAP, que, em princípio, pela quantidade de equipamentos, era possível compensar custos entre equipamentos orçados a maior e a menor. Observe que Furnas, para fundamentar seu pedido, fez uma licitação na modalidade pregão em 12 de 11 de 2012, com a participação de 5 fabricantes de equipamentos, que, após 437 lances de forma eletrônica, obteve o melhor valor ofertado, cerca de R$ 11,5 milhões. A disputa foi encerrada e a situação do lote foi considerada fracassada, uma vez que nenhum dos concorrentes alcançou o preço máximo estipulado por Furnas. Em caso similar, a EPE, via relatório R1, de janeiro de 2011, enviada à ANEL, que apresenta os estudos realizados para o reforço estrutural do sistema de transmissão região do Alto Paraíba, onde está a subestação Songotado, considerou o valor de mais de R$ 6,5 milhões para o transformador defasador de 300 MVA. O valor autorizado pela resolução autorizativa para o transformador defasador, 400 MVA, R$ 138,108, foi pouco mais de R$ 4,8 milhões. Pela análise que fiz os documentos que constam do processo, os argumentos apresentados para a não-reconsideração do prédio da transmissora se baseiam exclusivamente na data técnica 181, que não concorda com o valor do equipamento proposto por Furnas, tendo em vista que teria sido adotado o procedimento padrão já utilizado em outros casos. A ANEL utilizou. Ocorre que, segundo Furnas, existe apenas outro equipamento semelhante na América do Sul e, por isso, seus custos são diferenciados. Assim, não seria coerente tratarmos os casos excepcionais como se fossem assemelhados a outros, somente para seguir o padrão. Entendo que a transmissora teve o cuidado de fazer, antes mesmo de pedir a atualização, uma licitação que me pareceu normal, que não teve vencedor por não ter atingido o preço de referência estipulado pela Proponete, que não estava divulgado. Se fizesse uma comparação simples com o preço, base de janeiro de 2011, formado pela EPE para um equipamento similar, só que de 300 MVA, que era R$ 6.750.200, obteríamos para o equipamento atualizado a Furnas o valor de mais de R$ 9 milhões, que me parece bastante razoável se compararmos com o valor mínimo obtido na licitação feita pela transmissora. Como devemos considerar sempre uma competição entre fornecedores, entendo como razoável considerar um deságio nesse valor, para o qual adotei o deságio médio dos dois últimos leilões de transmissão, que foi 12,09%. O valor, esses R$ 9 milhões, aplicado esse deságio de 12,09%, baixaria para pouco mais de R$ 7.900.000, resultando, como se sabe, esse resultado, como se sabe, será objeto de revisão da primeira oportunidade. Há exemplos daquele proposto pela SRT, mas parece-me um valor mais próximo do real. Ou seja, em lugar do valor de R$ 4.800.000, aproximadamente, proposto pela SRT e questionado por Furnas, o valor a que cheguei, considerando as premissas que procurei destacar, é de mais de R$ 7.900.000, que também vai sofrer uma revisão na primeira oportunidade. Diante do exposto, do que conta do processo, voto por conhecer o pedido de consideração entre reposto por Furnas, contra a Resolução 4.089.2003, no sentido de retificar o anexo 1 da referida resolução, alterando a receita anual. A receita anual é o valor do investimento. Aqui tem que alterar o valor do investimento para R$ 7.912.000. Aqui eu acho que eu cometi uma falha, talvez a partir desse valor tenha que pedir para a SRT para calcular o valor da RAPS e isso for aqui aprovado. É o voto. Em discussão? Só fazer uma ponderação aqui, que está muito bem fundamentado o voto visto ao doutor Edvaldo, mas quando conduzi a relatividade desse processo, o que está em pauta aqui é o princípio. Vamos tentar desenvolver um raciocínio aqui pelo princípio. Quando a gente trata de autorização, a nossa norma aqui é precisa em se utilizar o banco de preços e os procedimentos que estão lá estabelecidos. Aqui eu estou vendo que está a proposta de usar um parâmetro competitivo. Quando a gente usa o parâmetro competitivo, então, o melhor encaminhamento é que, ao invés de se autorizar a instalação do equipamento, que se promova a licitação. E a própria norma, o próprio PRORET, no submódulo 9.7, ele faz previsão no que é o caso, que são exceções, de quando o banco de preço não contempla com precisão o equipamento que se quer instalar, como é que se valora esse equipamento. Então, o submódulo 9.7 dá esse tratamento e ele diz que deve-se promover a adoção de valores declarados pela concessionária de transmissão no âmbito do processo, e também prevê a possibilidade da consulta a fabricantes e a fornecedores, considerando também a declaração da própria empresa na questão do orçamento do equipamento, do materiais e serviços, caso eles não tenham aderência ao banco de preço. Então, nesse processo, reuni novamente com as áreas, tanto a SRT e a SCT, que até o superintendente é oriundo da SRT, então teve ampla experiência e conduziu a elaboração desse PRO-RET, onde foi exercido o que preconiza o submódulo 9.7. E outro ponto é que essas transmissoras sofrem revisões. Eu acho que a revisão, o Júlio colocou aqui na tribuna na sessão passada, em que debatimos o assunto, ela deve estar ocorrendo em 2018, não é isso? E que, caso de fato se identifique uma falha ao se mensurar o orçamento desse equipamento, em 2018 será o momento em que isso será reparado e ele não vai se perpetuar na tarifa. Então, até para preservar a postura com que a agência vem tratando esses casos, eu até prefiro manter o voto em que encaminhei, fazendo valer o princípio do submódulo 9.7 do PRO-RET. Aqui um desafio, eu entendo o que diz o doutor André, porque, mas também a preocupação que levou o Edivaldo a pedir vista, porque eu acho que o grande desafio nosso é uma sistemática apropriada de alimentar o banco de preço. É claro, quando é um equipamento que tem, vamos dizer assim, já um histórico, tem aí um volume, uma quantidade de equipamentos que permita você ter uma referência de preço para alimentar o banco, facilita sobre a maneira. Mas quando caímos numa situação como esse equipamento aqui, o grande desafio é esse, como é que eu busco a alternativa desse preço de referência. Eu também gosto da ideia de buscar sempre a fonte ser o banco de preço. Agora, precisamos, talvez, aprimorar, eu lembro de um processo que eu não me lembro mais qual, mas existiu um processo que eu relatei que tinha alguma coisa parecida com isso daqui, com esse desafio. Eu me lembro que eu discuti com a área e a ideia que nós encaminhamos lá é que busque, então, uma forma, ainda que seja através de uma cotação junto ao fornecedor, de uma referência, de uma licitação, não importa, mas busque uma forma de alimentar o banco de preço com esse dado. porque aí eu acho que realmente sair da referência de banco de preço tem sempre essa dificuldade. Ainda que, num caminho ou no outro, já falamos aqui que na primeira revisão tarifária isso restará superado, porque, de qualquer forma, nós vamos ter que fazer, buscar uma referência de preço para fazer a revisão tarifária. E aí, quando vamos fazer a revisão tarifária, nós buscamos a referência no banco de preço, não é isso? Eu estou perguntando, é isso? Não, é isso. Quando eu vou fazer a revisão tarifária, eu busco a referência também no banco de preço. Em alguns casos, exige nota fiscal. Sim, aí é a forma de alimentar o banco de preço, não é isso? Mas eu estou dizendo, gente, a fonte, a referência é no banco de preço, só que você alimenta o banco de preço de uma forma apropriada que busca o que foi praticado nas últimas empresas, não é isso? É isso, não é? É a forma de revisão tarifária do banco de preço. Isso. Pois é, então, aqui, eu só queria confirmar se eu estou lembrado direitinho lá do caso, o que nós estamos dizendo é que, na linha que o André colocou, o importante é que a gente não saia da referência do banco de preço, e aí a gente busque alternativa de melhor alimentar o banco de preço. Porque a empresa, eu lembro da ponderação da empresa, o Adivaldo retratou aqui, ele disse, poxa, mas eu, quer dizer, essa referência sua é uma referência, e a, vamos dizer assim, a minha situação é a vida real, eu estou tentando comprar o equipamento, não consigo comprar o equipamento pelo preço que você está dizendo, não é isso? É o que ele falou aqui, não é isso? Fez uma licitação, como você retratou. Sem contar o que o André falou, que para equipamentos que não têm similares, pode ter pesquisa entre fabricantes, número informado pela empresa. Pois é. É isso. A linha parece, uma constatação, óbvio, o meu, é que a gente precisa, então, nesse caso, aprimorar, nosso banco de preço. Pois é, é isso que eu queria aqui, talvez, insistir nesse ponto, é que a gente precisa buscar uma forma, para essas situações excepcionais, ainda bem que não são tantas assim, de ter uma forma, vamos dizer, mais realista possível de alimentar o banco de preço, porque autorização é alguma coisa desafiadora, que na verdade, o nome é autorização, mas é uma imposição. A empresa tem que fazer naqueles prazos estabelecidos e, diferente da licitação, se ela achar que o preço não está atrativo, a RAPA não está atrativa, ela não participa da licitação, que, aliás, nos últimos leilões, tivemos alguns lotes que deram vazio, exatamente porque, enfim, a empresa entendeu que aquele preço não tinha atratividade. No caso de uma autorização, essa necessidade de melhorar essa referência do preço ainda é maior, nesses casos excepcionais, porque a empresa não tem a opção de não fazer. Então, é assim, é uma situação bem urgente da gente melhorar essa forma de alimentação, nesses casos, assim, excepcionais. Mas aqui, realmente, eu também fico com uma preocupação parecida com a que o André coloca, de, se está regulamentado, talvez a gente saia disso, porque aí, enfim, é complicado, porque cada situação pode ter uma justificativa muito particular para você sair daqui. Aí precisaria construir isso de uma maneira mais, vamos dizer, ser mais sistematizada. Agora, de qualquer forma, Diogo, você comentou aqui, aqui, naturalmente, se o único parâmetro na sua proposta que seria alterado é o valor do investimento, claro, que aí precisaria fazer o recalculo da RAP, né, mas aí é, só fazer o cálculo, é uma decorrência. Veja bem, eu só para, não é só, nesse caso, é o banco de preço, mas também informação, valor oferecido pelo agente quando não existe equipamento similar. O problema é que a SRT entende que um transformador de 300, é, então, tudo está regulamentado, não é só, tem essa pequena diferença. O equipamento tem ou não similar, essa é a grande discussão. nós já passamos, não vou dizer canção, mas vários outros casos a gente aprova tal como enviado pela empresa, porque não tem similaridade alguma, depois na revisão, eu não sei se o cara apresenta a nota fiscal, a gente revê, mas tudo bem. Você está dizendo que o desafio é saber o quão similar é esse equipamento, não é isso? O que me chamou a atenção é que pela primeira vez eu vi alguém destacar que o valor era muito diferente, o do pregão é quase três vezes maior do que o que nós aprovamos. Agora, só relembrar na última reunião, e por que razão a área chegou a, é quatro, não é quatro alguma coisa, quatro milhões? Quatro milhões. Quatro milhões e oitocentos e a empresa lá mesmo, na referência que ela chegou lá na licitação, você aplicando o desastre chega a quase o dobro. Ela foi um pregão, o resultado é um pregão. Pois é, e você aplicou aqui uma proposta do desastre dos últimos dois leilões, não é isso? Eu peguei o valor da EPE, fiz uma simples extrapolação, 300 é tanto, 400 é tanto, na mesma tensão, e apliquei um desastre, o desastre dos dois últimos leilões, a média dos dois últimos leilões. Pois é, e aí, o que eu não, talvez aqui não me lembrei, e o que que sugere dar ainda assim uma diferença tão grande? Você chegou a... Que a SRT pegou o valor lá do transformador de 300 MVA, que foi aquele lance, aquele... fazia parte do lote e tal. E aí, essa é a diferença. E no caso de FUNO, o que ela traz é que não pode fazer essa simples comparação, extrapolação, não é? Essa é o caso. Isso, a área técnica, ela sinalizou dois leilões, um que teve o desastre de 10%, outro que não teve o desastre que tinha equipamentos similares. E depois ponderou que o... A própria regra, o conceito aqui, Edvaldo, temos o mesmo conceito da questão da interpretação, que não é serviço pelo custo, é serviço pelo preço. E o nosso banco de preço, ele dá um valor médio. Se você fosse quantificar todos os equipamentos dessa autorização, não especificamente esse, você alcança um valor médio, tem certamente equipamentos que está para mais, equipamentos que está para menos, você faz uma consistência global que é o que sugere o banco de preço. E aqui, você saindo desse cenário mais amplo, que é o princípio, e focando somente nesse equipamento, pode ser que, de fato, a avaliação que se apresenta ela esteja um pouco rigorosa. Mas quando volta-se ao princípio, que é usar o banco de preço e valorar por ela todas as instalações, acho que a gente alcança o objetivo. Não, mas aqui, eu estou, então, agora, estou me lembrando aqui, o Edvaldo comentou, me lembro que era assim mesmo, não sei se, então, isso mudou. É que em algumas situações que nós não tínhamos a referência de preço, nós autorizávamos por um determinado valor, e aí depois, isso seria objeto de fiscalização para ferir o que foi efetivamente gasto, isso naturalmente até a primeira revisão, e aí prevalecia aquilo que resultasse dessa fiscalização. era isso? Era isso que eu estou dizendo? Entendeu o que eu falei? Responde ali, por favor. Eu estou correto aqui na minha lembrança? Tinha ou continua tendo essa situação? não, não é mais assim. Mas já foi, já foi há muito tempo. Não é tanto tempo assim, não, não é? Verdade, não é tanto tempo. Lembra, não é tão bom, eu lembro disso? Não é verdade, já foi. Mas já foi assim, não é? E aí é que nós migramos para essa ideia de estar sempre referenciado ao banco de preço. Perfeito. bem, então, em votação. Então, eu ratifico, ratifico o voto que zarei na sessão passada. Bem, aqui tanto faz o meu voto, mas eu vou votar com o doutor André, mas assim, com a preocupação que precisamos aí evoluir nessa questão para tentar capturar uma situação como essa, que eu fico aqui com a sensação de que, em alguma medida, estamos sendo, estamos assim, sendo injustos com essa referência de preço, tá? Mas, de qualquer forma, como aqui é um pedido de reconsideração, e para que houvesse a reconsideração precisava de três votos favoráveis, não alcançamos os três votos favoráveis, então, mantém-se a decisão anterior. Portanto, a reconsideração, a decisão é no sentido que o pedido de reconsideração não foi feito. Até porque nós não podemos ficar aguardando nesse caso aqui, porque isso não atrapalha a implementação do empreendimento que é necessário. Então, é só ficar claro que aqui a decisão é por não reconsiderar, por não atender o pedido de reconsideração de Furnas, portanto, mantém-se a autorização original. É isso mesmo, para ser assim como se tivesse tido uma decisão contra, com dois votos. Não, aqui, Edivaldo, é porque... Não é nada contra, só tenho dúvida se é assim. É, não, podemos melhor então discutir, mas o que eu já analisei é o seguinte, porque aqui é um pedido de reconsideração. Para ser reconsiderado tem que ter três votos favoráveis à reconsideração. Não é uma primeira decisão. Não. Então, não foi reconsiderado. como não foi reconsiderado, a decisão inicial está valendo, porque não tem efeito suspensivo. Não, a minha dúvida não foi reconsiderado, porque só teve, a menos que os outros dois novos diretores acompanhassem o voto. Acho que estou dizendo, não teve decisão sobre não reconsiderar isso. Não, não teve decisão mesmo. O que eu estou dizendo é o seguinte, qualquer decisão tem que ter três votos favoráveis. E, quanto a isso, temos concordância plena, não é isso? Aqui não houve uma decisão. Também tem concordância plena, porque não teve nenhuma decisão na direção A ou B que tenha três votos. Então, não tem decisão. Não tendo tido decisão, a autorização anterior continua valendo, porque não tem efeito suspensivo. É isso que eu estou dizendo. Não tem ainda uma decisão contra o pedido de reconsideração. Portanto, a obrigação dela de fazer com aquele preço referenciado está valendo. Porque aqui não tem essa decisão favorável para ela. É isso que eu... É, não, isso, sim. Eu estou só querendo explicitar isso de maneira clara, porque senão fica com a ideia de que isso tem tipo assim, um efeito suspensivo. Não tem. A decisão original está valendo e ela tem a obrigação de implementar daquela forma, porque nós não reformamos aquela decisão. Essa é uma não decisão, mas que reflete uma decisão. só sintetizar para ver se entendi. Então, o Edivaldo está correto quando ele coloca assim, não tem decisão nem para reformar nem para não reformar. Mas como é um pedido de reconsideração e não tem efeito suspensivo, nesse momento não tem nada reconsiderado. Então, está valendo a decisão que está publicada. Está valendo a outra. uma não decisão que tem efeito. E o efeito é manter o obstáculo. É, mas isso também, viu, talvez a gente possa depois discutir melhor isso, isso não está disciplinado de maneira clara no nosso regimento. Essa alternativa de considerar decidida e não aprovada também, ela é possível. nós podemos até não fazer assim nesse caso, porque, eu digo assim, no limite isso aqui pode ficar por muito tempo, no caso de um recurso, estou me referindo a um recurso, porque, claro, se ele foi submetido à diretoria, tem que decidir alguma coisa, ou aprovando, ou reconsiderando, ou não reconsiderando. Nesse caso aqui, nós não alcançamos o quórum de reconsiderar, portanto, a reconstrução não está decidida, quer dizer, não está reconsiderada, a decisão, o efeito prático é esse, e aí depois a gente pode até discutir melhor essa questão, mas o efeito prático é que a reconstrução não foi feita, portanto, a autorização original lá do, da outra resolução, da resolução 4.089, prevalece. Só uma observação, doutor, aqui, não existem três votos convergentes por conta de vacância, então, é uma não decisão, se fosse a ausência de três votos convergentes por impedimento, ou algum diretor que não pudesse proferir a decisão, aí sim, a gente ia ter que encerrar o julgamento com uma não decisão, e aí o nosso regimento poderia estabelecer alguma forma para corrigir isso, ou o diretor ou o geral vota duas vezes, ou em caso de não decisão, mantém-se a decisão recorrida, isso é de fato algo que a gente pode evoluir, mas, como aqui a não decisão é por vacância, então, essa é uma não decisão que ainda precisa ser complementada com o voto dos demais diretores. É verdade, eu concordo, mas isso aí depois a gente discute melhor, mas o que eu quero dizer é assim, é uma não decisão que manteve a decisão anterior, de ordem prática, isso só que eu queria enfatizar, portanto, a autorização que corresponde a uma obrigação de fazer naquela forma, ela continua, até que uma eventual decisão, complementação aqui dos votos leva a uma decisão diferente dessa, corresponde a não ter trazido o assunto para a deliberação, continua valendo a decisão anterior. Ok. Pelo que eu entendi, essa questão pode ser reaberta para que tenha o coro integral dos diretores, porque parece que em razão dessa divergência de votos não pode deliberar havendo essa discordância, pelo que eu entendi, vai ter que ser submetido uma nova sessão para ser apreciada. É, é isso mesmo, quer dizer, a matéria será, voltará a pauta para complementar, para colher o voto dos outros diretores quando tiver. agora, o que eu quis enfatizar é que Furnas deve fazer o empreendimento da forma que foi autorizado, porque aqui o que está se discutindo é uma eventual alteração no valor que ele só vai surtir efeito quando ele entrar em operação. É isso? Então, eu não quero é que fique a ideia de que está suspensa a obrigação de fazer o empreendimento da forma originalmente autorizada. Agora, eventualmente, pode prevalecer a ideia de rever o valor da partida. É isso mesmo. Perfeitamente. Obrigado. Boa tarde. Próximo item.